Por favor, por favor, me deixe sair. Ah, por favor, deixa ela sair. Eu quero beber água. Você já bebeu, meu amor? Eu tenho que ir no banheiro. Você acabou de ir. Por favor, me deixe sair. Ah, olha aqueles dedinhos. É a minha princesinha procurando contato humano. Vamos, gente, fiquem firmes, aguentem. Vocês não me amam mais? O que que é? Vocês são feitos de pedra?